O frio, o mar Por entrecuro, fraco de lutar Quente o chão Onde te estendo e te levo a razão Longa noite e só o sol Quebra o silêncio, madrugada de cristal Leve lento no fiel E este vento que te navega na pele E pede-me a paz Do teu mundo Louco, livre, assim sou eu Um pouco mais Solta-te a voz Lá do fundo Grita, mostra-me a cor do céu Se eu fosse em dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse em dia o respirar E tu o perfume de ninguém Só fosse em dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse em dia o respirar E tu o perfume de ninguém E tu as minhas mãos também Formenta e torna aos dedos de papel Luz Durmente Suavemente Pinta o teu rosto a pincel Largo a espera e sigo o sol Pergo a quimera Meu anjo azul Fica forte Se amar Quero que saibas Quero que saibas que ainda não te disse nada E pede-me a paz Do teu mundo Louco, livre, assim sou eu Um pouco mais E solta-te a voz Lá no fundo Grita, mostra-me a cor do céu Se eu fosse em dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse em dia o respirar E tu o perfume de ninguém Se eu fosse em dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse em dia o respirar E tu o perfume de ninguém E tu as minhas mãos também A paz Do teu mundo Louco, livre, assim sou eu Um pouco mais E solta-te a voz Lá no fundo Grita, mostra-me a cor do céu Se eu fosse em dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse em dia o respirar E tu o perfume de ninguém Se eu fosse em dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse em dia o respirar E tu o perfume de ninguém Se eu fosse em dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse em dia o respirar E tu o perfume de ninguém E tu as minhas mãos também E tu as minhas mãos também E tu as minhas mãos também